O sul de Minas passou a marca de 100 dias sem chuva significativa segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Os dados do IMET mostram que o inverno de 2020 foi o mais seco pelo menos desde o ano de 2011. Este vídeo é de uma fazenda da cidade de Coqueiral em Minas Gerais e a lavoura nova sofre com déficit hídrico. E de acordo com o engenheiro agrônomo consultado pela nossa produção, a preocupação é com o pegamento dos chumbinhos.